Olá, eu sou a Tia Lu. No vídeo de hoje, nós vamos confeccionar roupa para esta boneca, nós vamos confeccionar os sapatos e também o cabelo. Os materiais que nós vamos precisar são feltro, tesoura, linha de crochê, botões e agulha. No vídeo anterior, eu fiz o passo a passo para confecção desta boneca. Eu deixei também na descrição do vídeo os moldes, né? Bem detalhado para vocês. Hoje, nós vamos finalizar aqui o acabamento do rostinho dela. Eu já marquei onde eu vou colocar os olhos. Eu vou colocar entre estas marquinhas aqui que eu fiz. Eu vou usar para fazer os olhos estes botões. São botões de pezinhos. Então, eu vou costurar, né? Deixar bem firme para que não solte. Eu já coloquei a linha na agulha. Eu já dei o nó, né? Agora, nós vamos costurar. Eu vou começar aqui pela frente porque eu vou deixar este nó escondido debaixo do botão. Então, eu vou colocar aqui a agulha e vou atravessar até o outro lado. Vou fazer assim. Agora, eu vou voltar com esta agulha aqui, né? Bem do ladinho, do lugar onde passou a linha, voltar do ladinho e vou voltar aqui na frente. Eu vou passar a linha nesta parte aqui para eu poder puxar, né? Aqui eu já puxei um pouquinho e deixei aqui com uma profundidade. Agora, eu vou voltar com esta linha para eu poder ficar mais segura aqui esta parte, tá? Eu vou voltar. Agora, eu vou fazer um acabamento aqui para que depois não solte, né? Vou dar um nó aqui, ó. Assim. Agora, eu já posso pregar o botão aqui, né? Mas, antes, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. A linha, né? Como ela já está presa aqui, eu vou passar aqui por dentro, vou sair aqui onde eu marquei, que eu vou colocar os olhos. Agora, eu vou passar lá para a parte de trás, do mesmo jeito que eu fiz na outra parte que eu vou colocar o olho. Vou passar aqui, vou puxar, vou voltar aqui. Vou voltar novamente. Agora, eu vou voltar com a linha para eu poder colocar o botão aqui. Mas, antes de colocar o botão, eu vou dar um nó aqui também, igual eu fiz do outro lado. Porque, senão, ele não vai ficar com esta profundidade aqui. E eu quero muito que fique. Então, para dar um nó, eu vou passar aqui a linha. Vou puxar. Agora, nós vamos colocar o botão. Eu vou costurar este botão, porque eu acho mais seguro. É para a criança brincar, né? Uma pecinha pequena. Então, eu prefiro costurar. Mas, se vocês acharem, né? Que pode apenas colar. Pode cortar a linha aqui e apenas colar. Colar, né? O botão aqui para fazer o olho. Mas, eu prefiro costurar. E eu vou costurar agora e vou mostrar para vocês. Eu vou passar a linha aqui. E nós vamos prender este botão aqui nesta parte. Eu vou voltar agora com a linha e vou passar novamente pelo buraquinho aqui do botão, tá? Vou puxar a linha assim. Vou passar aqui pelo botão e vou voltar. Vou voltar com ela lá para baixo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou subir com esta linha novamente, né? Nós vamos passar aqui. E vamos fazer um acabamento debaixo do botão. Vocês já viram, né? Como eu dou o nó. Eu vou passar aqui, ó. Vou passar a agulha aqui. Eu quero que fique escondido este nó, tá? Vou passar por aqui. E vou puxar. Agora, para esconder esta linha, nós vamos... Ah, não. Primeiro, nós vamos colocar, né? O botão do outro lado. Vou passar por aqui. E nós vamos costurar o outro botão agora. Nós vamos dar o acabamento aqui com esta linha. Eu vou passar a agulha, passar ela aqui. Ela está passando aqui por dentro do enchimento, tá? Ela não atravessa este lado, não. Aí, aqui, eu vou puxar em qualquer parte aqui, né? A gente pode puxar e cortar esta linha. Aí, eu vou cortar. E está pronto o acabamento aqui. Eu vou usar agora a tinta de tecido vermelha e também a preta para fazer o acabamento no rostinho da nossa menina. Eu vou usar primeiro a tinta preta. Eu vou colocar, vou mostrar para você, gente. Tem que colocar, assim, pouquinho a tinta mesmo. Eu vou colocar a tinta apenas aqui na parte de cima do pincel, tá? Neste lado aqui eu não coloquei, não. E esta tinta que eu coloquei, ela vai ficar assim, do lado de cima mesmo. Não vai diretamente no tecido, não. A medida que achar necessário, aí, coloca mais tinta, tá? Mas, deixa sempre a tinta apenas no lado de cima, né? Para não ficar direto no tecido, não. Eu tiro, né? O excesso da tinta do pincel. Aí, depois, eu coloco novamente. Para poder fazer do outro lado. Agora, nós vamos fazer o nariz. No feltro, é necessário ir fazendo, assim, bem devagar mesmo. Se fosse outro tecido, onde, assim, o pincel deslizasse melhor, eu só iria já passar, assim, né? Fazendo o contorno aqui, fazendo a volta do nariz de uma só vez. Mas, o feltro, o pincel não desliza. Então, eu tenho que fazer, assim, bem devagar, tá? Para não estragar a nossa peça. Para a boquinha, eu vou fazer, né? A mesma coisa, passar bem devagar. Mas, eu vou usar, agora, essa tinta vermelha. Se quiser, né? Pode estar usando a tinta preta, também. Mas, eu optei pela vermelha, agora. Eu já terminei aqui, né? De fazer o acabamento do rosto. Agora, eu vou esperar secar. Mas, vou aproximar aqui, para que vocês possam ver melhor, né? O rostinho de nossa bonequinha. Ficou bem legal, eu gosto, assim. Eu usei o pincel número zero, para fazer estes detalhes. E usei a tinta de tecido, como vocês viram. Mas, vocês podem estar usando a caneta permanente. Ou, a caneta também, de tecido. Porém, eu prefiro, né? A tinta de tecido. Porque, quando a gente lava, com a tinta de tecido, ela não desbota. Agora, com as canetas, já não é o mesmo resultado, depois da lavagem, não, tá? Este daqui, é o molde do vestido, a parte da frente. E, esta outra aqui, é a parte de trás. Ele é aberto atrás, né? Então, por este motivo, são duas peças para a parte de trás. Eu já cortei no feltro. E, aqui, eu coloquei um alfinete para segurar, né? Esta parte aqui, é esta. E, aqui atrás, né? Dá para ver aqui, que está separado. São, estas duas partes aqui. Agora, nós vamos costurar. Eu coloquei um alfinete, para ficar mais fácil, e não ficar saindo do lugar aqui, na hora que eu for costurar. Eu vou usar, aqui, a linha de crochê, né? Vou usar a branca, porque, assim, vai destacar melhor, e vocês vão poder ver o ponto. Melhor, né? Com esta cor de linha, sim. Mas, vocês, em casa, podem estar fazendo, né? Da cor que vocês acharem mais bonita. Eu gosto, aqui, do vermelho com o branco. Eu acho que vai ficar bem legal. Nós vamos começar prendendo as laterais, tá? Eu vou começar, agora, aqui, olha, nesta manga. Então, esta parte aqui, que está virada para mim, eu vou colocar a agulha nela, e já vou, aqui, calcular o tamanho do meu ponto. Eu não vou dar um ponto muito grande, não, tá? Porque este vestido, ele vai ficar mais certinho no corpo dela. Então, aqui, eu vou calcular o tamanho, né? Do meu ponto. Vou puxar a linha. Nós precisamos esconder este nó. Então, nós vamos deixar este nó aqui, e vamos voltar com a linha, pela parte de trás, aqui, olha. E a linha tem que voltar, a agulha, né? Ela tem que voltar no mesmo lugar, aqui, onde passou esta linha, aqui. Aí, nós vamos puxar, puxar a linha, assim. E eu preciso que esta linha fique firme aqui, olha, nesta parte, tá? O nosso primeiro ponto tem que ficar firme aqui. Então, eu vou puxar de novo aqui, agora, e vou passar a agulha aqui, novamente, porque assim, eu vou dar um nó, e vou prender o nosso primeiro ponto aqui. isso que eu quero. Agora, nós vamos fazer, né? Vamos prender, aqui, a lateral do vestido. Vamos dar o espaço, né? Da distância, aqui, que nós queremos o tamanho do nosso ponto. Aí, eu calculei, aqui, a altura tem que ser a mesma do primeiro ponto. Então, agora, é só passar a agulha. Passei a agulha, agulha, aí, nesta argola que fica aqui, eu coloco a agulha, novamente, e puxo. Vou fazer mais um ponto, agora. A altura, como eu disse, né? Eu tenho que seguir sempre a mesma altura aqui, para o nosso ponto não ficar, assim, muito diferente um do outro. Aí, agora, vou puxar, novamente. Outro ponto, agora. E aí, agora, Olhem como está ficando, eu vou contornar toda esta lateral aqui com este ponto. Eu já terminei de prender uma das laterais, agora eu vou mostrar para vocês como fazer o acabamento aqui. Eu cheguei aqui no final, então vou passar com a agulha aqui, olha, debaixo deste último ponto, vou puxar a linha. Aí, deu essa argola aqui novamente, eu vou passar a agulha dentro dela, assim, e agora eu vou puxar. Puxei, deu um nó aqui, né? Aí, agora eu vou entrar com esta agulha aqui, nesta minha costura, vou sair aqui assim na frente, ó, e aqui eu vou cortar, tá bom? Vou cortar a linha aqui, ó. Olha como ficou, eu acho legal este acabamento, eu gosto desta costura, porque a gente já está usando, né, para poder fechar aqui a lateral, e ao mesmo tempo, a gente já está fazendo também o acabamento, eu gosto bastante. Como eu já ensinei para vocês, né, como fazer este ponto, agora eu vou fechar aqui este lado, né, e depois eu vou fechar aqui o ombro, né, dos dois lados aqui do ombro, e volto para mostrar a vocês. Eu já terminei de fazer aqui, né, o acabamento, já fechei as duas laterais. Agora, se vocês quiserem fazer este mesmo ponto aqui, olha, aqui na parte de baixo, aqui na gola também, e nas mangas, fica bonito. Até mesmo aqui nesta abertura aqui, fica legal também, se vocês quiserem fazer este ponto. Mas o meu vestido já está pronto, eu vou deixar ele deste jeito aqui. Uma sugestão, né, para vocês. Agora, nós vamos colocar em nossa boneca. Vocês estão ouvindo aí a chuva, né? Agora está bem forte a chuva. Vamos colocar, então, o bracinho da nossa boneca aqui. Ele vai passar, gente, é justo mesmo, tá? Que eu já havia dito. Se vocês quiserem mais larguinho, é só aumentar aí no molde de vocês. Mas eu gosto deste jeito aqui. Então, eu vou colocar. Já passei aqui um bracinho. Agora, eu vou passar o outro. Assim ficou o meu vestido, né? Vou mostrar a parte de trás para vocês. Nós vamos ainda colocar um acabamento aqui nesta parte, tá? Para poder fechar, né, o vestido. Mas, antes de terminar o vestido, nós vamos fazer o cabelo da nossa menina. Vocês já conhecem o ponto, né? Então, eu vou apenas mostrar onde eu vou prender este cabelo. Aqui, eu vou mostrar também no molde para vocês. Este aqui é o molde do cabelo da nossa menina. Esta daqui é a parte de trás. Esta daqui é a parte de trás. E aqui, a franja. Eu já cortei aqui no feltro. Eu vou mostrar para vocês onde devo costurar. Eu vou costurar apenas nesta parte aqui, até chegar aqui neste lado. Então, eu vou fechar aqui, ó. Como eu vou usar, né? Eu já falei, o mesmo ponto que eu coloquei na boneca e também aqui no vestido. Eu vou fazer isto e volto para mostrar a vocês, tá bom? Eu já costurei aqui. Eu fiz apenas, né? Eu apenas fechei aqui. Porém, vocês podem estar também fazendo este acabamento nesta parte aqui debaixo da franja. O cabelo já está praticamente pronto. Só faltam alguns detalhes que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou mostrar aqui pelo molde. Onde tem estes pontilhados, eu vou precisar cortar, tá bom? Eu vou fazer, né? Estas seis tirinhas aqui, olha. Vai ficar uma, duas, três, quatro, cinco, seis tiras, tá bom? Porque nós vamos fazer um penteado aqui na nossa bonequinha. Então, eu vou passar estes riscos aqui para o feltro, né? E vou cortar aqui e volto para mostrar a vocês. Eu já cortei aqui as tiras, né? Já separei. Agora, eu vou fazer uma trança. Uma trança para este lado e uma outra para este outro lado aqui. Eu vou pedir a alguém aqui na minha casa para segurar aqui para mim, porque senão eu não vou conseguir trançar. Eu já fiz a trança. Agora, eu vou amarrar aqui, eu vou colocar aqui com esta linha mesmo, só mesmo para ela não soltar. Depois, nós vamos fazer um outro acabamento aqui. O cabelo da menina já ficou pronto. Eu já fiz, né? As tranças com o auxílio do meu marido. Agora, nós vamos ver como ficou este cabelo em nossa menina. Eu vou passar esta trança aqui para o lado da frente, ó. Vou passar esta e esta outra também. Eu espero que vocês estejam gostando deste vídeo. E para você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, deixe o gostei e compartilhe com seus amigos. O cabelo da nossa boneca, ele vai ficar deste jeito. Nós não vamos nem costurar e nem colar. A ideia é confeccionar outros modelos de cabelo, de outras cores também, para as crianças, né? Poderem brincar e trocar os cabelos. Agora, eu vou mostrar para vocês o molde do sapatinho. Este daqui é preciso cortar duas vezes. Onde está pontilhado, é porque vocês vão precisar dobrar. Aqui, eu já passei para o feltro e já cortei. Eu cortei na medida do molde, né? Ficou assim. E depois, nós vamos fazer esta dobra aqui. Nós vamos precisar de dois pedaços de fita de cetim. Esta daqui é número zero. Eu cortei aqui 30 centímetros. Agora, eu vou mostrar o que nós vamos fazer com ela. Eu vou posicionar esta fita aqui, nesta parte aqui da dobra do sapatinho, mas eu vou colocar ela bem aqui, aqui no alto, né? Mais próximo, assim, da onde nós vamos dobrar. Porque eu quero passar cola aqui, para esta fita ficar encaixada lá. Olha, vai ficar assim por dentro. Então, agora, eu vou passar a cola quente aqui. Eu vou passar a cola, e já vou dobrar aqui para poder colar, tá? Agora, eu vou dobrar aqui o sapatinho, e vou costurar. Eu vou costurar com o mesmo ponto, né? Que a gente fez aqui na boneca, este ponto bonito aqui. Eu vou costurar, começar aqui, até aqui. Eu já costurei um sapatinho, agora, eu estou fazendo o outro. Vamos aqui, me acompanhar um pouquinho. Eu coloquei o ponto aqui, neste sapato, um pouquinho maior do que o ponto que eu usei aqui, e maior também do que o ponto que eu usei para costurar a boneca. Sapatinhos prontos. Agora, nós vamos ver como ficou, né? no pezinho da nossa boneca. Eu coloquei as fitas para que a gente possa amarrar aqui. Eu vou dar um laço agora. Eu cortei este coraçãozinho aqui do mesmo tecido do sapatinho. agora, eu vou colar ele aqui, ó. Vou deixar tudo para vocês nos moldes, tá? A nossa menina já está ficando muito linda, não é mesmo? Olha aqui, olha. Eu vou agora colocar um acabamento aqui na trança e fazer também um acabamento no vestido, na parte de trás. Eu vou colocar este pedacinho de fita aqui, né? Na trança. Eu vou colocar assim, ó. E finalizar com um pouquinho de cola aqui. Para dar um acabamento aqui nas fitinhas, eu vou colocar estas flores de EVA. Eu fiz estas flores usando estes dois furadores de papel. E finalizar com um acabamento no vestido, Na parte de trás, nós vamos precisar fechar o vestido. Então, eu vou colocar assim, ó. Uma parte sobre a outra. E entre elas, eu vou colocar velcro. Um pedaço bem pequeno de velcro já é o suficiente. Eu vou colocar um aqui e o outro aqui nesta parte. Eu vou colar aqui com a cola quente e depois a outra parte do velcro eu vou colar aqui na parte de cima do vestido. Vejam como ficou, né? esta parte aqui com velcro. Agora eu posso fechar aqui o vestido. Eu coloquei o velcro aqui, porém, vocês podem estar colocando botões, né? Fazer aquelas argolinhas para poder prender os botões. Pode colocar também colchete. Mas eu achei legal colocar o velcro. O velcro é fácil, né? Para a criança poder estar brincando. Então, eu fiz aqui deste jeito. Mas vocês, né? Como sempre, vão usar a criatividade de vocês. Eu vou aproximar aqui para que vocês possam ver melhor os detalhes da roupinha da nossa boneca. o cabelo também. Eu coloquei brinquinhos nela. Usei aqui uma meia pérola. Deixem aí para mim nos comentários se vocês querem um outro vídeo onde eu faça, né? Outros modelos de cabelo e também de roupa para esta menina. No próximo vídeo nós vamos fazer um menino. Eu vou usar um corpinho igual a este aqui da menina e vou finalizar junto com vocês o rostinho, o cabelo, a roupinha para ele e o sapato também. Mais um projeto concluído. Espero que vocês tenham gostado. A confecção desta boneca é muito simples, é muito fácil de fazer. Eu já vendi esta boneca na feira de artesanato e era um dos modelos que eu mais vendia de boneca era este. E como foi bom para mim, eu quis então, né? Compartilhar com vocês. Espero que este vídeo seja útil para vocês e muito obrigada por vocês terem me acompanhado até aqui no final do vídeo. Inscreva-se, ative as notificações, deixe o gostei, compartilhe com seus amigos e deixe sugestões para mais vídeos nos comentários. Espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Obrigada.